Aí galera, estamos aí de novo, hein? Já são 10h11, dia 26 de novembro de 2014, quase faltando um mês para o Natal aí, né? Acabando o ano aí. Estamos aqui na BR-101, estado de Santa Catarina, passando aqui pela cidade de Migaçu, do ladinho de Florianópolis, da ilha de Florianópolis, capital do estado de Santa Catarina. Minha Santa e Bela Catarina, coisa linda desse lugar para cá, hein? Vê se tem uma terra linda e bonita. Aqui, ó, porque tem de mulher bonita para esse lugar aqui, hein? Dá de monte, rapaz. Cata da mulher bonita. Mulher bonita em tudo que é lugar, né? Não tem coisa mais linda no mundo que mulher, né? Independente de qualquer tipo, qualquer raça, qualquer cor. Mulher, só pelo fato de ela ser mulher, já é bonita. Estamos passando aqui, tá cheio de colega meu, tem companheiro meu aí no Face que mora por aí, mas eu não lembro. O pessoal fica, ó, quando você passar aqui, não consigo, pessoal, lembrar de todo mundo. É muita gente. Dá um abraço aí para os manezinhos da ilha aí, para o pessoal que mora aí em São José, Viguaçu, Paiossa, essa região aí, piazada que fica aí na beira da pista e tirando foto aí dos caminhões aí. Tá cheio aí, pessoal. A BR aqui dá muito congestionamento, finalzinho de tarde também, época de temporada, verão, é muito brabo aqui também, viu? Estamos indo devagarinho, na boa, tranquilo, dirigindo suave para não cansar. Que a direção, pessoal, de viagem longa, independente, longa ou perto, você tem que dirigir suave para você evitar a fadiga, evitar o cansaço. Quanto mais suave, mais tranquilo você dirigir, menos tenso você fica e mais tranquilo fica a viagem. Você dirige numa plenitude bem tranquila, sabe? Evitar se estressar com o trânsito, evitar ficar colado atrás dos veículos, para que você não tenha nenhum tipo de surpresa de trânsito, de pessoas que... Não é inadimplente, pessoas que não têm esse cuidado do trânsito. Então é manter a distância, deixa o cara que vai embora, deixa o outro que vai embora, o cara corta a frente, passa, deixa que vai, ignore. O importante é você fazer uma viagem tranquila, evitar que aconteça alguma coisa com você, ou que faça alguma coisa com os outros. Já fiz vários vídeos, canso de falar área urbana, pessoal, a atenção é muito retombrada. Existe muita imprudência nas áreas urbanas, muita correria, muito afobamento, desespero. Então você tem que passar na área urbana, tranquilo, suave, evitar qualquer tipo de enrosco, para que você não perca o dia inteiro, dois dias, três ali, por causa de uma enroscada no automóvel, no acidente, um ciclista, um motociclista. O importante é você passar tranquilo, quem estiver fazendo as coisas erradas, é ele que se acerta depois com o erro dele. O importante é você passar tranquilo, tem uma viagem bem suave e bem tranquila aí. Já trabalhei no ônibus da Catarinense, trabalhava com o dobleguça, aqueles ônibus com quatro eixos, o monstro do ônibusão. É dois andares, embaixo o leito, em cima tem cama, tem bar dentro. E eu fazia essa linha para cá, ônibus rodoviário. Só que era só temporada, era um contrato de seis meses, era só para a época de final de ano, temporada. Mas eu trabalhei com o ônibus aí, era gostoso, trabalhava de gravatinha, pensou aí, de gravatinha, eu saia atrás e chamava de comandante. Ó, aí é o comandante, aquela nafe bonita, rapaz, aquele painelão que é mais lindo. Gostava de judiar dos passageiros, rapaz. Às vezes eu ficava muito sozinho ali, eu ia pegar o ônibus, pegava, botava o ar-condicionado bem no gelado. Daqui a pouco vinha aquela magrinha lá, ela falou assim, ô seu comandante, tá muito frio lá atrás, dá para você esquentar um pouquinho. E eu fazia, ficava brincando com os passageiros, daqui a pouco eu... Desligava o ar, daqui a pouco vinha, olha lá, nossa, mas tá o calor lá atrás. Ai, desculpa, esqueci de ligar o ar-condicionado, só para interagir com os passageiros. Mas é doido, hein? Uma vez eu... Entrou uma mulher muito bonita dentro do ônibus, assim, sabe? Uma pista, aquela de parar trânsito, né? Ela entrou assim, mas eu não vi que ela estava acompanhada, rapaz. O cara acho que estava mais para trás ali, pegando as malas. E ela entrou no ônibus, assim, eu dei uma piscadinha para ela, assim, né? Aí o cara falou, ô, você tá piscando para minha mulher? E aí, motorista? Não, 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 é que eu estou com a coentinha no olho, né? Esse olho aqui fica assim, me mexendo. Rapaz, eu vim piscando de Curitiba até Florianópolis, rapaz. E o cara só observando pelo espelho para ver se eu parava de piscar, viu? Falei, não, é que eu estou com a coentinha aqui no olho, assim. Aí eu, quando eu pego assim, eu fico piscando com o olho, assim, né? Aí ele, ó, dá pra dizer que você tá de sacanagem com a minha esposa. Aí eu falei, não, rapaz, que é isso? Jamais, a gente não trabalha sério, né? Mas eu, rapaz, cheguei a cansar o olho de vim piscando de Curitiba até Florianópolis. E o cara só observando o espelho ali para ver se eu não parava de piscar, né? Mas agora tem que ir piscando aqui lá, né, rapaz? Com o olho para o cara pensar que é... Piada, viu? Beleza, galera. Um abraço. Estamos passando aqui pela ilha de Florianópolis, aqui. Pelo São José, Bibaçu, que lado esquerdo aqui, ó. Aos 30 metros, estamos dentro do mar. Então, uma área de muito turismo, muito comércio. Uma metrópole, né? Uma metrópole muito grande, Santa Catarina, aqui. Essa região é enorme. Tá desafogando bastante o trânsito, fizeram alargar um pouco mais. O que eu acho errado é isso aí, ó. Esse pessoal que vem das pistas aqui, se joga de qualquer jeito. Ou você para ou você bate. Porque eles acham que a preferencial é deles. Eles vêm ali a 20, 30 por hora e se jogam na tua frente. Não quer saber, não. Isso aqui é muito complicado aqui nessa... Na BR-101, assim, nessa região de Florianópolis. É complicado. A com pouco ali ela abre para três faixas e a faixa do meio é para o veículo pesado. Os automóveis antes das duas, da esquerda e da direita. E o veículo pesado é obrigatório até na pista do meio. Aqui vocês vão ver, já tem uma placa ali, ó. Trânsito de veículos pesado, somente, ó, na faixa do meio. É aqui. E ali é do lado, as duas do lado é leve. Direita e esquerda. Mas é complicado. Então fica aí o registro, pessoal. Um abraço para todo mundo. Daqui a pouquinho estou indo para o Palhosa. Lembrando a vocês que a internet, o sinal do telefone para cá é muito, muito ruim, muito difícil. Mas vamos virando nos 30 aí. Um abraço. Tudo de bom para vocês. Logo ali já é a entrada que você viu. Mira para quem vai passar por cima da ponte ali e vai lá para o outro lado. Que a capital mesmo, Florianópolis, não é a ilha, né? Dá 402, 422, alguma coisa, quilômetro de ilha, né? Rodando assim. Ela fica no meio do mar mesmo. É a famosa ilha. E aqui por volta aqui é São José e outras regiões ainda da parte fora da ilha, né? Que pertence a grande Florianópolis. Esse acesso aqui é o acesso principal. Vocês vão ver aqui na direita. Também sempre gera concessionamento. O pessoal costuma vir de lá pela esquerda aqui e quando chega aqui joga na frente dos outros. Olha lá. Tá vendo ali, ó? E o cara vem tanto sinal. Ó. Tá vendo? O tamanho das besteiras que ele sai aqui. Não é fácil não, viu? Ali aqui, ó. Olha o tamanho da filha que tá lá para entrar, para sair. Um abraço, galera. Fica tudo de bom para vocês. Tchau. Tchau.